Bora galera, bom dia, bom dia, bom dia Olha a tranquilidade desse lugar Os portão tudo aberto Pode dormir na área aqui Ninguém mexe em nada Muito tranquilo, viu, no interior de São Paulo Tranquilidade mesmo Bom de verdade aqui Bora galera, hoje eu tô no Boteco da Vila Boteco da Vila ABC Paulista Convida todo mundo, hoje é um show exclusivo do Viana No Boteco da Vila, no ABC Paulista Vai, chama todo mundo aí A gente se encontra lá mais tarde, viu Por isso que eu tava pra vir Eu me encontro na roupa em mim Até o nariz tá sujo Olha aí que confinamento aí de boi Esse boi tão gordo, chega tão pedindo cura Olha aí galera Pensou uma torecada dessa na vaqueada do Viana, hein Pressão Aqui é cor linda de verdade Coisa linda Afinamento aqui com mais de 500 boi Olha aí Olha aí galera Interior de São Paulo Coisa bonita, viu Olha aí galera Que nós rachamos aqui no chão Olha o bichinho Bichinho no chão Vamos botar aqui numa árvore Porque senão os bichos O jato tá legal Não é isso, homem Pode ser de lá, Jovelo Ali, ó Do lado de lá Fazer o bichinho no chão Não é muito fazer o bichinho E aquece as pingas, vem Mãe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL